Veja o vídeo até o final. Temos uma surpresa durante o vídeo. Ludmilla Boa tarde, Senhora Zefa. Você quer falar comigo? Sim, eu pedi para te chamarem há duas horas atrás. O que aconteceu? Me desculpe, eu esqueci de ir lá. Quando me chamaram era bem na hora do almoço. Aí eu fui almoçar e não lembrei de ir na sua sala depois. Mas pode falar, aconteceu alguma coisa? Você vai começar a trabalhar. Trabalhar? Sim, você já está grande e ninguém te adotou aqui no orfanato. Arrumei um emprego de aprendiz para você em uma transportadora. Você começa amanhã. Amanhã? Sim, você entra no trabalho depois da escola. Eu mesma vou te levar no primeiro dia para você aprender o caminho. Tudo bem. Ótimo. Então está tudo certo. Até amanhã. Até amanhã. Não ficou feliz, amiga? Acho que estou com medo. E triste ao mesmo tempo. Porque, na verdade, eu queria ter sido adotada. É, eu também. Meu sonho sempre foi ter uma família, sabe? Igual aquelas que a gente vê nos filmes de Natal. Como você veio parar aqui no orfanato? Eu fui abandonada dentro da estação do metrô quando eu era bebezinha. Acho que a minha mãe não me amava o suficiente para ficar comigo. Então ela me abandonou. Poxa, que triste. Eu sinto muito. Tudo bem. E você? Como veio parar aqui no orfanato? Meus pais morreram quando eu tinha cinco anos. Aí me mandaram para cá. Poxa, amiga. Eu sinto muito. Não, amiga. Tudo bem. Eu não lembro muito bem deles. Eu era muito pequena. Oi, Ludmila. Eu sou o Victor. Já estou trabalhando com aprendiz aqui há oito meses. Então eu já manjo algumas coisas. Está tudo bem com você? Você parece meio tensa? Estou um pouco nervosa. Acho que é porque é o meu primeiro dia. Relaxa. Você só tem que pegar as mercadorias que os clientes entregar e colocar no carro para a gente levar. Para a empresa, só isso. E é bem legal. O tempo passa rapidinho. Vamos. Você vai ver. Oi, boa tarde. Meu nome é Ludmila. Eu sou da transportadora. Ah, sim. Você é nova aqui? Sim. Comecei hoje. Legal. Espero que goste. Eu entrego mercadorias todos os dias para a transportadora. A gente vai se ver muito. Você é tão bonita. Me parece até meio familiar. Sério? Sim. Acho que você parece um pouco com a minha irmã. Mas ela não mora aqui no Brasil. Ela mora nos Estados Unidos. Ela trabalha lá. Vamos Ludmila. O motorista está me chamando. Tenho que ir, senhora. Mas foi um prazer te conhecer. O prazer foi todo meu. Até amanhã, Ludmila. Senhora Flávia, você me chamou. O motorista disse que você ficou de papinho hoje com uma das clientes. Desculpe, senhora. Mas foi só por um minuto apenas. Eu não quero saber. Acho melhor você não ficar enrolando em horário de serviço. Aqui o nosso serviço é levado muito a sério. Tudo bem, senhora. Isso não vai mais acontecer. A senhora Flávia brigou com você? Sim. Ah, não fique triste por isso. Ela é assim mesmo. Eu só conversei com uma moça por um minutinho. E a moça era tão legal. É culpa daquele motorista rabugento. Mas ele vai sair de férias. Relaxa. Oi, Ludmila. Tudo bem? Tudo bem, senhora Soraya. Você me parece tão desanimada hoje. Só estou um pouco cansada. Mas a melhor parte do meu dia é quando eu venho ver a senhora. Eu sempre fico muito feliz. E mais uma vez eu agradeço pela caixa de bombons que a senhora me deu ontem. Não foi nada. E eu fico muito feliz por você ter gostado. Bom, mas agora eu tenho que ir. Até amanhã. Senhora Soraya. Oi, Ludmila. Está tudo bem com a senhora? O que você está fazendo aqui? Você me parece tão triste. Eu vim dar uma volta pela cidade para ver se eu me distraio. E você o que está fazendo por aqui? Acabei de sair do trabalho e estava indo para o orfanato. Mas por que a senhora está triste? Porque amanhã vai fazer 15 anos que a minha filha sumiu. Sumiu? Como assim? Eu tinha uma filha recém-nascida e fui assaltada. Os ladrões levaram o carro e a minha filha estava dentro do carro. Dias depois, a polícia encontrou o meu carro, mas nunca encontraram a minha bebezinha. E desde de então eu sofro muito todos os dias. Poxa senhora Soraya, eu sinto muito. Será se você poderia passar na minha casa amanhã depois do seu expediente? A gente poderia pedir uma pizza, o que você acha? Eu gostei tanto de te conhecer. Sim senhora, mas é claro. Ei menina, você está procurando a Soraya? Sim, estou tocando aqui na casa dela, mas ela não atende. Ah, então você não soube. O que? O que aconteceu? Senhora Soraya foi atropelada hoje cedo. Está entre a vida e a morte no hospital. Minha nossa, não acredito. Nem eu, minha querida, uma moça tão jovem e rica. Empresárias morrer assim, dessa forma tão trágica. Não sabia que ela era rica. É, mas ela é muito rica. Tenho que ir no hospital ver ela. Ela precisa de uma transfusão de sangue urgente. Temos que encontrar um doador compatível. Será se eu doar o meu sangue para ela? Não sei, o sangue dela é raríssimo. Talvez seja muito difícil de encontrar um doador. E temos que correr. O caso dela é grave. Obrigada por vir me visitar todos os dias aqui no hospital, minha querida. E nem acredito que seu sangue é o mesmo que o meu. Isso é raro. Não ia dar tempo de alguém da minha família me salvar. Se não fosse você, eu estaria morta. Estou muito feliz por ter salvado a sua vida, Senhora Soraya. Olá, gostaria muito de falar com vocês. Oi, doutora. Pode falar. Nós aqui do hospital. Achamos muita coincidência vocês terem o mesmo tipo de sangue, o sangue B negativo. Então, realizamos alguns testes e descobrimos que vocês são parentes. O quê? Sim, e depois que a enfermeira disse que você era órfã. Fizemos o teste de DNA e descobrimos que são mãe e filha. Minha nossa. Não pode ser. Você é minha mãe. Filha, depois de todos esses anos, eu te encontrei. Então quer dizer que eu nunca fui abandonada? Não, filha. E eu sempre senti uma coisa estranha desde o primeiro momento em que te vi. Filha, finalmente eu te encontrei. E agora vamos viver juntas como sempre sonhei. Parece até um sonho, mãe. Camila, me conta amiga, você anda tão sumida. Quais as novidades? O que você andou fazendo esses dias que eu não te vi? Ai, Cindy, tudo na mesma. É, mas na verdade, eu tenho uma novidade sim. Agora eu tenho um crush amiga. Eu sabia, eu percebi que você estava com um sorrisinho diferente. Mas me conta amiga, quem é o seu crush? Ah não, Cindy, eu não quero contar ainda. O que? Mas por quê? Ele é lá da escola. Não, ele não é da escola amiga. Nossa, por que será que ela não quer me contar? Estou muito curiosa. Eu preciso saber de quem é que a Camila está gostando. Amiga, ele mora na sua rua. Oi povo. E aí meninas? Oi meninos. O que vocês acham da gente ir dar uma volta lá na praça? E depois ir na sorveteria? Sim, eu quero. Tô achando que deve ser um desses dois que a Camila está gostando. Eu também quero. Então vamos meninas. Na hora que a gente foi comprar o sorvete, eu sabia que você ia pedir de maçã verde, Camila. Maçã verde é o meu favorito. Eu lembro que naquele dia você tinha pedido de maçã verde também. Pedro, vocês foram na sorveteria juntos outro dia, é? Sim, nós fomos. E nem me chamaram. É, foi de última hora. Você e o André nem estavam por aqui. Você também não foi André? Não, nem tava sabendo. Estou achando que é o Pedro que a Camila está gostando. Eles foram na sorveteria outro dia sozinhos. Mas o Pedro é bonito mesmo, acho que eu gosto dele também. Pedro, eu também gosto de sorvete de maçã verde. Ah, legal. O que você vai fazer amanhã, Pedro? Sei lá, ir pra escola. Você joga Roblox à noite? Jogo sim. Então amanhã à noite eu vou entrar também para a gente jogar junto. Nossa, que estranho. Do nada, a Cindy parece estar tentando se aproximar do Pedro. Será se ela percebeu que é dele que eu estou gostando? Camila, você vai entrar para jogar Roblox também? É, eu... Meu celular fica travando agora. Não sei se vou conseguir entrar. Ai, que pena fofa. Ainda bem que o meu celular está funcionando perfeitamente. Camila, eu ganhei um celular novo. Se você quiser. Eu te empresto o meu celular antigo pra você ficar jogando. Você quer? Sim, eu quero. Beleza, mais tarde eu passo lá na sua casa e deixo ele lá com você. Mas não vai ter problema eu ficar com o seu celular antigo. É, Pedro. Eu acho melhor você não fazer isso. Acho que a sua mãe não vai gostar. Não, nada a ver. Esse celular está parado lá em casa. Ninguém está usando. Pode usar ele tranquilo, Camila. Pedro, acho que a Cindy gosta de você. Assim de? Não? Por que você acha isso? Sei lá. Eu tive a impressão de que ela estava tentando se aproximar de você depois que você disse que foi na sorveteria com a Camila no outro dia. Ou ela ficou com ciúmes. Sei lá. Ah, as meninas são estranhas. Qual das duas você acha mais bonita? Ai, Camila. Pode falar, vai. Você gosta do Pedro, né? Não, amiga. O Pedro é só o meu amigo. Hum, sei. É, eu também acho que se você gostasse dele, você também não iria ser correspondida. Hã? Sério? Mas por que? Ah, não sei não. Acho que vocês não combinam nem um pouco. E também outro dia eu e ele ficamos jogando Roblox até tarde, e conversamos pelo chat. Estou achando que ele gosta de mim. Nossa, amiga. Sério? Sim, fofa. Legal. Que bom para vocês. Será se o Pedro gosta da Cindy então? Mas eu gosto tanto dele, queria que ele gostasse de mim também. Acho que a Camila acreditou que ele gosta de mim. Com quem você estava no telefone? Era a Cindy. De novo? É. Ela fica me ligando todo dia agora. Não sai do meu pé. Eu disse que ela gosta de você. Mas eu não gosto dela. Eu gosto mesmo é da Camila, você sabe. E parece até que... Depois que a Cindy percebeu que eu gostava da Camila, ela começou a ficar atrás de mim. Eu disse, as meninas são estranhas. Eu vou chamar a Camila para ir comer um lanche mais tarde. Tomara que a Cindy não se intrometa de novo. Tava pensando da gente ir lá na lanchonete hoje. O que você acha? O com muita vontade de comer um lanche com fritas. Hum, você disse lanche. Oi, Cindy. Nossa, que delícia. Eu estou morrendo de vontade de comer um lanche também. É, você quer ir, amiga? Ah, mas é claro que eu quero ir comer um lanche com os meus amigos, né? Já que vocês insistem, eu vou sim. Não. A gente não está insistindo, não. Se você quiser, pode ficar por aqui mesmo. Ah, não. Eu vou sim. Estou com fome. Tá bom. Então vamos, né? O lanche estava muito gostoso. Fazia tempo que eu não comia lanche. Obrigada por me convidar, Pedro. Obrigada por me convidar também, Pedro. Estava com muita fome. Gostei muito. A gente deveria vir aqui mais vezes. Que bom que você gostou, Cindy. Mas eu nem convidei ela. Na verdade, foi ela que se convidou sozinha. Que menina chata que não sai do meu pé. Pedro, será se você poderia me levar embora para casa? Eu não queria voltar sozinha. É. É que eu ia levar a Camila. Ah, tudo bem. A gente leva a Camila e depois você me leva até em casa. Obrigada por vir me trazer, Pedro. Até que enfim conseguimos ficar a sós. O que? Do que você está falando? Ai, Pedro. Você não entendeu ainda? Eu gosto de você. O que? Não, mas eu não gosto de você. Eu gosto da Camila. Eu sabia. Mas isso não é justo. Eu sou muito mais bonita do que ela. Ela é uma chata. Como pode gostar dela? Vocês nem combinam. Ah! Cindy! Camila! Eu pensei que você fosse minha amiga. Por que está falando mal de mim pelas costas? Camila, você estava ouvindo? Sim, Pedro. E eu ouvi que você gosta de mim. E eu também gosto de você. Eu sabia. Tinha certeza que você estava gostando dele. E foi por isso que você ficou no meu pé. Igual chulé esse tempo todo. A Camila não tem nada a ver com você, Pedro. Você vai continuar falando mal de mim até quando? Eu pensei que você fosse minha amiga. Sua falsa. Eu vou entrar para casa que eu ganho mais. Isso! Vai embora! E não fale mais comigo. Nem comigo. Adeus. Não fique triste. Eu pensei que ele fosse minha amiga. Esquece ela. Você quer namorar comigo? Sim! Já pensou em ganhar Robux? Nesse mês, eu vou fazer quatro sorteios aqui no canal. Agora são muito mais chances de você ganhar. Para participar você deve ser inscrito no canal. Deixar o like no vídeo. E colocar o seu neck do Roblox nos comentários. Quanto mais vídeos do canal você assistir, deixar o like e comentar, mais chances você terá de ganhar. Todo domingo eu vou sortear uma pessoa participante. E ela ganhará 300 Robux. Então não perca tempo. E boa sorte!